A CGC é a Bocleber Nunes. Boa noite. Boa noite. E isso passa, a sustentabilidade do que está sendo discutido aqui, passa por como nós transmitimos isso para os nossos filhos. Foi interessante ver aqui três gerações sendo representadas aqui, o pai, o filho e o neto e existem muitos interesses que querem tirar isso de nós, que querem interromper esse processo por motivos óbvios que todos nós sabemos. Uma pergunta muito frequente que eu ouço é por que eu tirei os meus filhos da escola? Simplesmente porque eu não quis dividir com o Estado a responsabilidade sobre eles. Eu não... O Estado não tem compromisso com o resultado. O Estado quer números. Mas meus filhos não são números. E essa responsabilidade eu simplesmente não quis dividi-la com o Estado e tomei essa decisão. Desde a minha própria experiência me conduziu a isso, minha própria experiência como estudante, eu não quis seguir, vamos dizer, o ritmo da boiada e também não queria que os meus filhos seguissem também pelo mesmo caminho. Até eu sempre imaginei que a escola fosse a única alternativa para eles. Fui, vamos dizer, programado para acreditar nisso. Então, quando eles chegaram na idade escolar, eles foram matriculados, foram devidamente matriculados. E eu me vi fazendo um trabalho com eles, muitas vezes, como se fosse um cabo de guerra. A escola puxando para um lado e eu puxando para o outro lado. E nisso, isso criou um... poderia criar um grande conflito para eles. E, então, eu, no processo de pesquisar sobre aprendizagem, sobre o processo de aprendizagem, eu descobri, então, homeschooling. Eu fui aos Estados Unidos, conheci famílias e, no início de 2005, eu voltei, cheguei com a bagagem cheia de livros, de materiais, de recursos, e fiquei, assim, quando eu ouvi sobre homeschooling, ouvi que havia uma possibilidade diferente, eu decidi, foi uma decisão automática. Eu não hesitei. Era aquilo que, exatamente, coincidiu com aquilo que eu buscava. E, então, no início de 2005, no início de 2006, então, nós, minha esposa e eu, tomamos a decisão, finalmente, de não matriculá-los em 2006. E toda mudança, principalmente nesse aspecto de educação, ela é muito traumática, porque o Estado conseguiu incutir muito bem na cabeça da sociedade essa dependência da instituição escolar. E a primeira resistência que houve foi da minha família, depois da família da minha esposa, dos amigos, mas um fenômeno que eu não imaginava que pudesse acontecer, aconteceu. Eu descobri que o Estado amava muito os meus filhos. que o Estado se preocupava tanto com eles, que decidiram fazer por eles aquilo que eu não fazia, que eles julgavam o que eu não fazia. E, de repente, eu vi um batalhão de burocratas, de juízes, de magistrados, de operadores do direito, tentando defender o direito dos meus filhos contra mim. E aí começou, então, o processo, vamos dizer assim. Depois da decisão, finalmente, de não matriculá-los, no início de 2006, um ano depois, nós fomos denunciados no Conselho Tutelar. E aí recebemos uma visita nada amigável das conselheiras tutelares, daquele tipo de, aquela abordagem que faz a bandido na favela. Chegaram na minha casa e nos questionando como se fossem os criminosos e nos deram a intimação para que comparecêssemos no Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar fizeram mais uma pressão psicológica, ouviram os meninos, ouviram a minha esposa, chamaram a polícia, fizeram um boletim de ocorrência e mandaram para o fórum, para o Ministério Público. Fomos intimados novamente para uma audiência com a promotora e mais uma sessão de tortura, mais uma sessão de pressão psicológica sobre os meninos. E, basicamente, eles tentaram extrair dos meninos que eles estavam sofrendo algum tipo de opressão, que eles estavam... Mas sempre os meninos... Não, eu estou muito bem, é isso mesmo que eu quero, eu quero continuar assim, eu não tenho a menor intenção de voltar para a escola e por aí vai. Mas eles insistiram, parece que os meninos não estavam regulando muito bem, porque eles eram infelizes e não sabiam. E eles tentavam garantir esse direito dos meninos à educação. Isso me faz lembrar uma história interessante de uma professora, ela deu uma tarefa para os seus alunos. Eles tinham que fazer uma boa ação e contar na sala de aula essa boa ação. Então, chegou o menino no dia e falou para a professora, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Depois chegou outro menino e falou, eu ajudei essa mesma velhinha a atravessar a rua. Outro, outro e outro, cinco. A professora falou, peraí, mas precisou de cinco para ajudar uma velhinha a atravessar a rua? Ele falou assim, mas é porque ela não queria atravessar. Então, o pior é que essa piada acontece na vida real. É exatamente isso que está acontecendo. Eles estão tentando proteger os nossos filhos. Essa é a desculpa que se esconde por trás de toda essa máquina que está tentando massacrar a liberdade do indivíduo. e da família, consequentemente. Bem, então, depois de toda essa tortura, vamos dizer, do Conselho Tutelar e do Ministério Público, nós fomos alvos, então, de dois processos. Um cível e um criminal. Um cível por infringir o Estatuto da Criança e do Adolescente e um criminal por crime de abandono intelectual. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi elaborado para a proteção integral da criança. E eles entenderam que proteger integralmente a criança é submetê-la a essa instituição escolar. E, então, nos enquadraram nesse delito de abandono intelectual. E por descumprir uma norma. Não importa se o bem que está sendo protegido vai ser massacrado, mas a norma, contanto que a norma está sendo protegida. O que nós... Quando nós analisamos o processo, nós vemos todos os autos, é incrível. Um amigo meu falou que... Cleber, esse processo deve ser uma obra-prima da vigarice, uma obra-prima da picaretagem, da desonestidade. Porque as normas constitucionais foram completamente distorcidas. Foram completamente desviadas. O sentido... E aí eu vou lembrar mais uma historinha de sala de aula. Uma professora pediu aos alunos que trouxessem sugestões para economizar combustível. E aí um teve uma ideia brilhante. Muda o nome da gasolina. Então, é o que está acontecendo. O Estado, ele pegou termos como educação básica, ensino fundamental, instrução primária. E fez com que isso significasse, de repente, frequência escola. Mas a nossa Constituição, em nenhum momento, ela... Não existe nenhum artigo na nossa Constituição que obriga os pais a matricular os filhos na escola. E... Então, é... Da mesma forma, o nosso Código Penal não existe no nosso Código Penal também o crime de abandono intelectual. Conclusão. Nós fomos julgados, condenados, por um crime que não existe. Não existe crime de deixar de frequentar a escola. O tipo penal é deixar sem justa causa, e ainda existe a questão da justa causa, que não falta no nosso sistema de ensino. Mas, digamos que tudo fosse muito certinho, deixar de prover instrução primária aos filhos em idade escolar. E nós provamos, interessante, que na primeira audiência no processo cível, o juiz afirmou que, se nós provássemos que fôssemos capazes de instruir os nossos filhos, eles nos deixariam educá-los da forma como nós quiséssemos. Sabe por que ele fez isso? Porque ele perguntou a minha escolaridade. Eu falei, eu tenho... Eu fiz o primeiro ano do ensino médio. Ele abaixou a cabeça. Ele falou, não é possível. Então, ele concluiu que nós não teríamos... Nós não passaríamos por esses testes. Por esses testes. Pelos testes. Apostaram. Pagaram para ver. E esse mesmo juiz pediu uma bateria de testes. Foram oito testes, oito provas. E os meninos detonaram esses testes. Eles... Para vocês terem uma ideia, foram testes inclusive de educação... Provas teóricas de educação física. Provas... Prova de educação artística. Questões como dissertar sobre aquele painel Guernica, de Picasso. É interessante, se o Jonas me permite, que eu quero citar a resposta dele. Ele colocou assim, nós vemos um... uma obra de um... no estilo cubista, cujo pintor não tem compromisso em retratar a realidade. Nós vemos o sofrimento no rosto das pessoas. Ele fez um texto que eu peguei e falei, puxa vida, aquela... Sabe? Mas, ao final, veio a sentença, mesmo depois desses testes, dizendo os pais cometeram o crime hediondo de transformar esses meninos em autodidatas. Essa foi a sentença. Essa é a interpretação da sentença. Esse foi o nosso crime, transformar os nossos filhos em autodidatas. e isso ficou explícito na sentença. E não só isso, mas o nosso recurso no Tribunal de Justiça, os desembargadores, ao votar o nosso processo, eles proferiram pérolas como o nosso sistema de ensino é um dos melhores do mundo. A nossa... A escola pública teve uma performance melhor do que a escola particular no Enem. E que não... E que a escola em casa nunca irá substituir a escola formal. E negaram o nosso recurso. E nós, então, interpusemos dois processos, dois recursos, um extraordinário e um especial pro STJ e pro STF e foram negados. Então, meu advogado me ligou e falou Kleber, perdemos. Eu falei, esquece. Não vou, não vou recorrer mais. Mas por que não, já em 2002 já tinha o STF, o STJ já tinha se manifestado numa ação de uma família que pediu autorização pra educar os filhos em casa e eles tiveram uma brilhante conclusão de que os filhos não são dos pais. Eu pensei, eu não vou ter chance e desisti de recorrer. E no processo criminal, agora, tem um mês e pouco, eu também decidi diante da condenação, foi algo tão imoral que não... Não, 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 foi algo tão imoral essa condenação que eu desisti também de recorrer. E não só desisti de recorrer, mas não vou pagar nenhum centavo dessa multa. acho que... não sei o que isso vai significar, mas é uma minha forma de protestar e de não aceitar isso. E vejo que essa... esse caso expõe uma ferida, um câncer, algo muito, muito mais grave do que simplesmente uma... uma... injustiça. E... e espero que... que iniciativas como esta, do Instituto Mises, do maluco e do nosso amigo Hélio, que... é... é... que possam se multiplicar pelo nosso país e... e mudar. não... não... apenas... não... reclamando, não apenas apontando defeitos, mas... é... na prática e... fazendo, começando, né, um grãozinho, um tijolinho, né, após o outro e... para construir uma... uma... um país melhor, uma sociedade melhor. Obrigado. Obrigado. Tem umas perguntinhas para você aqui, Kleber. Tem umas perguntinhas... A gente vai ter que só fazer algumas perguntas porque o tempo está apertado, mas não posso deixar de fazer. Tem uma preocupação que é do Marcos Alcântara Machado e do Movimento em Direita Brasil e é também do Patrick Rodrigues. ele... O Marcos fala o seguinte, a questão da superioridade da qualidade do ensino parece clara, mas e quanto ao aspecto social da escola? Como superar a necessidade de conhecer e fazer novos amigos da mesma idade? E o Patrick, ele diz, como conciliar o homeschooling com a socialização das crianças? Que na opinião dele é de fundamental importância para a formação de caráter e valores. Eu quero só mencionar algo que eu vi na palestra anterior, que existem muitas formas e nós estamos apenas, isso é a base, apenas reivindicando o direito de escolher aquilo que nós consideramos ser a melhor. é inegável que a escola ela proporcione uma socialização, mas na minha opinião é a pior forma de se socializar é dentro de uma sala de aula. E não é justo que imponham sobre nós uma escolha vinda de top down, vinda do Estado. Os meninos, eles têm oportunidade de se socializar, de relacionar com os seus amigos em todas as ocasiões e as circunstâncias possíveis para que o processo de educação de fato seja completo. Eles não ficam em cárcere privado, não, eles estão muito socializados. Cléber, os seus filhos já se insurgiram contra você alguma vez, contra essa escolha, questionaram essa escolha e que papel você acha que os seus filhos podem ter para melhorar essa sociedade que ainda não é livre? Eu acho muito bom que eles questionem, eles são ensinados a questionar e tanto é que entre o momento que eu entendi de fato a possibilidade de homeschooling até a decisão foram dois anos. Justamente foi um processo em casa de muita conversa, de muito diálogo com os meninos, com a minha esposa e foi uma decisão conjunta, decisão da família. está certo, e a gente, mais uma vez, eu peço desculpas pelo tempinho apertado, agradeço mais uma vez ao Cléber Nunes. da primordial. E aí 20 21 23 23 24 23 23 24